Olha aqui, o Tanto de Viatura da Federal, sentido Santa Catarina, freeway agora. A polícia tá aqui na rua, cara. Meu Deus! Tá cheio de dinheiro lá e eles tão ali querendo catar os dinheiros, cara. Tirar o dinheiro! Sai da rua e guarda o dinheiro! Bora! Vamos! Bora! Bora! Tá cheio de dinheiro! Picônia Pai Uma Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A polícia tá aqui na rua, cara Tá cheio de dinheiro lá e eles tão ali querendo catar os dinheiros, cara Meu Deus Sai da rua e larga o dinheiro, ó Bora, vamo Bora Bora Tchau Vamo honesty letra ưa vamo 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 Legenda Adriana Zanotto